Olá, pessoas! Bem-vindas a mais uma aula Português de 5 Minutos com a professora Rosi. E hoje, dando continuidade à série das orações coordenadas, falaremos sobre as orações coordenadas sindéticas adversativas ou as orações de oposição, tá certo? Por quê? Porque vai ser uma oração que vai se opor a outra, a uma informação que a outra está dando. Então, vamos lá. Como que vai aparecer essa oração subordinada à sindética? Da seguinte forma, tá aqui, ó. Eu gosto de sol, mas hoje está muito quente. Primeiramente, eu tenho aí dois verbos, tá vendo? Gente, é dois verbos ou mais, tá? Os exemplos que eu estou colocando aqui são exemplos simples, porque a nossa aula é em 5 minutos, para vocês entenderem o básico do básico. Mas aí, vocês podem ter orações coordenadas com mais dois verbos, tudo bem? Bom, no caso aqui temos duas. Um, dois. E onde eu vou fazer o corte? Onde que eu sei que começa uma oração coordenada, no caso aqui, sindética? No mas, tá vendo? Mas tá aqui, e aqui eu fiz o corte. Bom, eu gosto de sol. Veja, não tem uma conjunção, então é uma oração coordenada à sindética. Mas na segunda. Mas, olha aqui a conjunção. Uma oração coordenada, sindética. E é adversativa? Sim. Por quê? Porque, olha só, eu gosto de sol, eu vou chamar até de uma oração positiva. Tô dando uma informação positiva sobre determinado assunto. Mas hoje tá muito quente, é uma relação negativa àquilo que eu disse antes. Então, tá indo contrário ao que eu disse antes. Por isso que vai ser uma oposição. Então, esse mas aqui é de oposição. A partir daqui, está o meu argumento principal, inclusive. Embora eu goste de sol, o que eu quero deixar claro pra quem está me ouvindo? Que eu tô passando calor. Que aqui, ó, que o dia tá muito quente. Tá? Então, pensando aí no nível redacional, a partir das conjunções de oposição, é onde mora o meu argumento. É aquela informação que eu quero que o meu ouvinte guarde. É isso que eu tô discutindo no texto. Tá bom? Porque, professora, tem más em outro sentido? Na verdade, tem, gente. Nós temos aí, por exemplo, a oração do Pai Nosso. Que ele fala assim, no final. Não nos deixei cair em tentação, vírgula, mas livrai-nos do mal. Olha que bonitinho aqui. Amém? Na oração do Pai Nosso. O que acontece, pessoa? Vocês já tinham prestado atenção nisso? Aqui, eu não tenho uma adversativa, embora eu tenha usado a conjunção mas. Olha só. Então, ó, deixei isso. Primeiro verbo, livrai. Segundo, aqui o corte. É uma oposição à outra? Não. Aqui, ó. Não nos deixeis cair em tentação. É um pensamento positivo. Livrai-nos do mal. Também, é assim, eu estou solicitando. Então, esse más que aparece aqui na oração do Pai Nosso tem um sentido aditivo. Então, pensando aí pelo que você está estudando, se for um concurso público, né? Por exemplo, cuidado, não liga no automático, né? Não pense que todo o más é oposição. Ele pode também ter esse sentido de aditivo, tá? E outra coisa. Quando você pode ter certeza que esse más é uma oposição? Troca pelo porém. Se couber, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, não obstante, então pode ter certeza que ali eu tenho uma oposição. Agora, se não der essa troca, então possivelmente é uma adição. Tá certo? É fácil dessa forma. Tá bom? Então, por hoje é só. Até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus